Oi gente, as nossas aventuras aqui andando por Curitiba Hoje a gente tá indo pro museu Oscar Niemeyer Aí a gente passou no terminal do Carmo, porque a gente tá andando de ônibus A gente tá andando bastante de ônibus A gente lembrou que aqui é famosa a coxinha do Carmo Então a gente comprou uma coxinha pra nós três Porque a gente já saiu de casa, a gente tomou café da manhã e saiu de casa Mas a gente não podia deixar de provar, então vamos provar pra ver se é boa Vou pegar um pedaço da massa e eles vão comendo o recheio Você não mastiga não, não? Hum, é coxinha de frango com catupiry Deixa eu ver aqui Olha isso Nossa, deixa eu provar Deixa eu ver Nossa, deixa eu ver É coxinha de frango com catupiry É coxinha ou pastel? Olha o que? Tá tocando? Olha esse dia É coxinha de frango com catupiry 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 Muito obrigada Muito obrigada Uma delícia coxinha de vocês, hein? Parabéns Parabéns Muito obrigada É coxinha de frango com catupiry 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 Tá gostoso, Laura? Não quer nem falar A parte do chelha Eu comi a coxinha da Dois Corações Eu gostei mais dessa coxinha aqui Porque essa coxinha tem mais catupiry, né? E essa aqui é de cheddar Lá não tem a de cheddar Essa coxinha é grande do jeito da Dois Corações Mas essa coxinha aqui tem mais... Tinha mais cheddar do que a da Dois Corações Eu não sei Porque sempre que eu ia, antigamente, na Dois Corações Sempre era bem recheada com catupiry Dessa vez, quando eu fui lá, tinha um pinguinho assim De catupiry Eu não sei se foi a minha coxinha Ou se eles diminuíram bastante o catupiry mesmo Mas essa aqui, excelente Excelente Amei, tá super aprovada E nós estamos aqui no museu Oscar Niemeyer Acabamos de chegar Olha só que coisa linda Essa nossa Curitiba linda Então a gente vai entrar lá no museu Vamos ver a exposição que está acontecendo aqui Que é da Joana Vasconcelos, né? Joana Vasconcelos Vasconcelos, né? Aí a gente vai passear Vamos olhar a exposição E depois a gente vai tirar umas fotos bonitas aqui Porque esse lugar merece, né? O ônibus que a gente pegou aqui no tubo Tá aqui ainda Aguardando o horário dele de ir embora Porque esse aqui é o ponto final E aqui em Curitiba Onde a gente mora Tem as estações tubo, né? Que são as estações em forma de tubo Os ônibus ficam aqui nas estações Olha que foto linda O ônibus, o museu e o tubo Estamos aqui dentro já A gente está caminhando agora para a bilheteria Para a gente pegar os nossos ingressos Hoje é quarta-feira Aqui em Curitiba Dia 5 de junho de 2024 E a gente está aqui no museu Hoje, quarta-feira A entrada do museu é gratuita Então, hoje, a gente está tirando o nosso dia Para passear aqui no museu Vou mostrar, gente, olha como é lindo Se você vier a Curitiba Venha visitar aqui o museu Vai gostar muito Além de ser um lugar lindo Onde você pode passar um tempo legal Olha, tem uns cachorrinhos As pessoas vêm trazer aqui os cachorros Para passear Você pode passar um tempo muito legal Aqui ao redor do museu E se você quiser conhecer as exposições Tem exposições maravilhosas A gente vai mostrar a exposição Que está acontecendo aqui hoje Que está todo mundo falando muito sobre essa exposição Estou louca para ver Eu costumava vir muito aqui Para fotografar Fotografava os meus filhos Fotografava os modelos Eu sempre vinha com alguém aqui Porque é um lugar realmente muito bonito É um lugar que encanta Eu acho que qualquer pessoa Que vem aqui Fica encantada pelo museu Ou mesmo que seja Para dar uma voltinha aqui Para passear Tem lugares lindos Então é um lugar que a gente Super recomenda A gente acabou de deixar nossos pertences ali No guarda volumes E o Johnny O Johnny falando Ai eu lembro Quando eu era bebê A gente deixava o meu carrinho de bebê aqui Eu falei Meu Deus Que memória é essa Jonathan? Memória de elefante? Eu lembrava né Obviamente Porque É meu filho Mas Não imaginava que ele lembrava Que lindo Parece que a gente está na Índia Não parece? Olha a A exposição Que está aqui Extravaganza É extravagante mesmo Bem que tinham me dito Que era maravilhoso Eu estou adorando As cores Viu Laura? Que lindo Eu aqui filmando o banheiro Para vocês verem O banheiro do museu Ai ai Bem cheirosinho Tudo certinho aqui E eu aqui Sim Toda de indiana Para assistir A exposição A exposição extravagante E eu vim toda extravagante também Aqui a Laura Ela está falando que eu tenho que gravar o da África Que ela quer mostrar para a professora dela Entrei na sala de exposição e o pessoal já falando Não pode gravar, não pode fazer vídeo Então eu coloquei umas fotos para vocês Para mostrar um pouquinho do que a gente viu na sala Maravilhosa a exposição da África E agora a gente vai na da África que tem algumas coisas indianas Ai que tudo né? Eu vim a caráter gente Eu vim a caráter Eu vim a caráter Bretadas Acabamos de sair aqui, olha, da exposição da Ásia, né? Tinha a Índia também, maravilhoso. Aí, coloquei umas fotinhos aí pra vocês, porque a exposição é um show de bola. Nos sentimos um pouquinho na Índia, né, Jami? Voltamos um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 Já passamos por umas salas lindas e maravilhosas. Agora a gente tá indo lá pro subsolo, porque a gente vai pro olho. Vamos entrar no olho e ver o que tem lá dentro. Tchau. 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 todas as calorias de todos os doces que eu tô comendo aqui, eu tô querendo sossego. A Laura falando que o chão parece que vai cair. A Laura falando que o chão parece que vai cair. A Laura falando que o chão parece que vai cair. A Laura falando que o chão parece que vai cair. A Laura falando que o chão parece que vai cair. A Laura falando 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 que vai cair. Esse aqui também é terminal, tá? Terminal de ônibus do Auer. E é o churros que eu mais gosto Sem palavras